E é isso aí! Já são seis meses fazendo festa no nosso interior paulista. Foram 23 programas até aqui, compartilhando com você muita música e diversão. E hoje você vai curtir o evento de divulgação da novela Tiquititas em Arasatuba. O Miss Comerciária em São José do Rio Preto e o lançamento da nova coleção do Arasatuba Shopping. Então aumenta o som aí que a nossa festa de hoje está só começando! E vai saber se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira. O SBT é a emissora brasileira que mais exibiu novelas voltadas ao público infantil. A nova versão da novela Carrossel, com 300 capítulos, foi um verdadeiro sucesso de público, marketing, audiência e faturamento. Agora a aposta de Silvio Santos é a volta de Chiquititas. E o SBT Interior realizou um evento no buffet Gato de Botas aqui em Arasatuba para a apresentação da novela às agências e clientes. E diversão foi o que não faltou por lá. Roda aí! Marcelo, SBT Interior compartilhando um novo tempo de diversão, alegria e muita informação também, né? Sim, mais uma vez, juntos, né? Mais um sucesso da televisão, sucesso que veio do Carrossel, tornou um fenômeno. E agora Chiquititas, que veio com tudo, começou com a bola toda, né? E o SBT Interior não podia estar de fora dessa festa maravilhosa, desse sucesso que está sendo Chiquititas. Nós fortalecemos e crescemos muito o jornalismo, entramos com o núcleo de produção de programas, Festa do Interior é mais um sucesso que a gente está conseguindo alcançar, né? E outros como Notícias do Campo, Ligado no Esporte. Hoje eu estou aqui com os meus parceiros de apresentação. Já vou falar de antemão que está faltando o Rubens Nakata, que está lá em Presidente Prudente. O pessoal de lá de casa já sabe que o sucesso está grande, nem eu preciso falar. Apenas que fazem sucesso. Então eu queria aproveitar, agradecer essa audiência grande que a gente tem. Aproveitar a tua audiência do Festa, que é gigante. Aproveitar para vocês, agradecer essa audiência do Brigado no Esporte em toda a região. Araçatuba, Rio Preto, Presidente Prudente, muito bacana esse retorno que vocês me dão. Eu estou feliz pra caramba, estou aqui nas Chiquititas. O SBT é a emissora das crianças, dos jovens, dos adultos, é de todo mundo. E mexe, mexe, mexe. E mexe com as mãos, Televerdade. É, pois é, o Televerdade todos os dias, de segunda a sábado, a gente está levando as principais informações da região para você de casa. Você que acompanha todos os dias, já há bastante tempo o Televerdade, a gente tem esse compromisso com você de casa. Porque depois do louco do Diogo Menezes, a gente vem com as informações mais importantes, mais sérias. A gente tenta ser um pouquinho mais sério também. Bom, cara, não tenho o que falar. 13 anos a gente no ar, ininterruptos, sempre trazendo as melhores ofertas da região. Não te dói mais nada? A ideia era aproximar mais o público, o nosso público, os clientes, aproximar com o pessoal de agência também, para eles conhecerem um pouquinho do que foi Carrossel e do que vai ser Chiquititas, o que já é. Já é um sucesso de marketing, a gente vem acompanhando, já é um sucesso quase que absoluto. Então, a ideia é essa, mostrar para o pessoal que estamos aí, o quanto a novela é engraçada, gostosa de assistir e para todo mundo assistir. A novela Carrossel foi um marco da televisão brasileira em função do índice de audiência, em função de resgatar os valores das famílias. Um dado importante é que 36% das pessoas que assistiram Carrossel são acima de 25 anos, ou seja, os pais assistiram a novela junto com seus filhos. E Chiquititas é um projeto, é uma novela que estende esse projeto, ou seja, continua ainda com a família, com os valores familiares e assim por diante. É a equipe comercial, obviamente, que sem eles também não fazemos nada, que na realidade é que nos viabilizam economicamente a televisão, assim por diante. Então, hoje foi mais um encontro de amigos, né, para compartilharmos esses números que colocamos agora em relação ao segmento infantil dentro do SBT, dentro do SBT interior. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo e remexe bem. E você não sai daí, que já já eu volto com o lançamento da nova coleção do Araçatuba Shopping e o Miss Comerciária de São José do Rio Preto. No último sábado aconteceu o lançamento da coleção Primavera Verão do Araçatuba Shopping. Os looks foram produzidos pelas próprias lojas em parceria com os estudantes de moda da Uni Toledo. O evento foi marcado pelo glamour e novas tendências. Confere aí. A Sessão Feijão foi um projeto pioneiro. Esse foi a primeira vez, né, que a gente fez. E a ideia é trazer um pouquinho mais de moda, um pouquinho mais de atualidade para Araçatuba e para a região. Ele não é um desfile conceito, ele é um desfile já tendência, com a moda já lançada, né, no início da estação. Então, isso é muito importante. O pessoal às vezes tem dúvida, ah, estampa combina com listra, como é que eu uso florescente. Enfim, são um universo muito grande de gamas de cores e texturas. Então, é bacana você conseguir ver antes de comprar. E Primavera Verão, o que a gente tem aí de bom? Tá vendo muita cor aí, né? Muitas cores, mas também as que gostam de uma coisa mais sóbria também podem ficar tranquilas. Que continuar também no leco preto e branco, que é uma tendência fortíssima, né, que a gente vai ter nos acessórios e nas roupas. Mas o colorido, as estampas, o tropicalismo, ele realmente imperou em várias marcas que a gente trabalha. As cores estão vindo, assim, com força total, mas os clarinhos também, os tons pastéis também, continuam. Pra que podam fazer um composê com as cores vibrantes e com as estampas um pouco mais, assim, ousadas. Primavera Verão é com muita cor aí, né? Bem, a gente tem muito pink, ao mesmo tempo que a gente tem pink, a gente tem uma tendência que é super bacana, que é o preto e branco. Inspirações no Great Gatsby, que é um filme que tá estourando, então a gente tem muita coisa dourada, muita pedraria. O sapato virou o acessório principal, né? Geralmente, assim, por exemplo, eu começo o meu look com o sapato e depois a gente resolve que roupa que a gente vai usar. O sapato tem muito mais saque, né? E a paixão da mulher, né? É, que mulher que não é louca de sapato, né? A importância da estação Fashion é mostrar antecipadamente, né? Que é o preview, o que vai acontecer no verão mesmo, né? Que a tendência agora é tudo colorido, muita cor, muito brilho, né? Muita cor mesmo. E os homens hoje, eles estão um pouquinho mais vaidosos, né? Eles já chegam, eles já sabem mais ou menos o que querem, mas é bem interessante eles poderem ver na passarela o que tá usando, né? É, eles já estão, assim, mais voltados pra moda. Já não tá mais naquele padrão bem clássico, né? Eles já querem saber também antes o que tem, o que vai acontecer, o que que vai, né? O que que vai ser mesmo a moda. E em Rio Preto, no último sábado, fomos acompanhar a eleição da Miss Comerciária 2013. O evento foi promovido pela Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo. O concurso homenageou a mulher comerciária que no dia a dia enfrenta uma jornada de trabalho sem perder a elegância e a beleza. Confere aí e conheça a grande vencedora. Então, esse evento nada mais é o que? Valorizar a mulher trabalhadora do comércio. E como que é feita a seleção? Como que as meninas se candidaram? Sim, nós temos um processo de divulgação nos nossos meios de comunicação. Nós temos o site, o Face e também o informativo. E ali nós divulgamos. As comerciárias que têm interesse, elas nos procuram, fazem a inscrição. E também nós saímos fazendo visitas com alguns funcionários nas empresas, a captura das meninas que têm interesse. Hoje nós estamos com 14 candidatas comerciárias do comércio geral aqui de São José do Rio Preto. E daqui a vencedora vai para onde? Sim, daqui a vencedora vai disputar o Miss Paulista. O Miss Comerciária Paulista será realizado em novembro, lá no centro de Praia Grande. Nós vamos estar lá com a federação, que esse é um evento todo com o apoio da nossa federação, do nosso presidente Luiz Carlos Motta, que tem esse pique e que valoriza realmente a mulher trabalhadora, a mulher comerciária. Bom, e o resultado mais que merecido aqui, as três vencedoras e a Miss Comerciária do meu lado, Lívia, parabéns, viu? O coração deve estar a mil, né? Está a mil, estou muito nervosa, mas estou muito feliz por estar representando São José do Rio Preto. Era um sonho? Era, era um sonho participar desse concurso. E como é que assim, o que você fala para as meninas que estão, que trabalham no comércio, que têm esse sonho também? Elas devem participar, encarar o concurso como uma vitória mesmo. Todas elas são vitoriosas por estar participando do concurso, né? Parabéns, viu? O Rio Preto está bem representada, sucesso na sua carreira, tanto de comerciária quanto de modelo, né? É, é verdade. Obrigada. E é com muito carinho que agradeço a todos que enviaram mensagens parabenizando nossos seis meses de programa. A todos do SBT Interior pela confiança e, em especial, a produção do Festa do Interior, que toda semana trabalha para deixar o seu sábado mais divertido. E vamos continuar compartilhando sempre muita música e alegria. E hoje tem show com os brutíssimos do sertanejo Jades e Jadson aqui em Arasatuba no Bela Vista Eventos. Não vai perder. Espero que você faça muita festa no seu fim de semana, sempre respeitando a sua vida e a dos outros. Lembre-se, se beber, não vai dirigir. A nossa festa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Fé sempre. Tenha um ótimo dia. Até mais. Eu nem me lembro de querer alguém como eu quero você pra mim. E é por isso que eu vou te dizer. Quem sabe quando? Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quanto a gente vai se ver. Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Ao longe de você.